Olá galera, aqui é o Max. E olha só, hoje é um vídeo um pouco mais sério, não vou fazer muita delonga aqui porque a informação é relevante. Gente, é o seguinte, como sabem, nós estamos sabendo a questão do coronavírus, né, que tá rolando aí na questão de alerta mundial, né. Vim só dar alguns avisos pra vocês que isso pode dar uma certa bagunçada no mercado em geral, tá. Primeiro, se a OMS, a Organização Mundial de Saúde, entender que é necessário parar as importações e exportações, então tudo que for que estiver rodando vai parar. Então vai ficar estagnado, né, vai ficar no estoque, vai ficar no galpão, não vai sair pra lugar nenhum, né, por uma questão óbvia de segurança. Segundo ponto, isso pode acarretar, né, mudanças na questão econômica. Lembrando, gente, eu não sou economista, eu não sou médico, só tô ajudando, fazendo conteúdo pra ajudar, tá. Então antes que alguém faça alguma reclamação posterior. Então poderemos sofrer com alterações de dólar, aumento do dólar. Por quê? Vai aumentar a demanda, mas não teremos oferta. Então isso pode acontecer, tá, não sei daqui pra frente, então já viu. E pra somar ainda o combo, nós estamos no Ano Novo Chinês, né. Então lá nós temos uma semana aí de festa na China, por conta das festas de Ano Novo. Então as importações vão sofrer atrasos. Isso é geral, tá. Então é importador que vende pro Brasil, é cliente que compra do AliExpress, compra do Wish, tá. Vai sofrer atraso daqui pra frente. Então a própria AliExpress já tá avisando no site por questões do coronavírus e por questões do horóscopo, foi ótima. Por questão do Ano Novo Chinês, já tá sofrendo atraso. Então pra quem tá comprando, já fica esse aviso que pode ocorrer atraso, tá. Segue o baile normal, a não ser que a OMS mande parar, tá ok. Tirando isso, pessoal, segue o baile normal, né, as operações continuam normalmente. A gente só recebeu um aviso dos distribuidores que é pra gente fazer estoque das peças, porque por conta que eles não vão conseguir trazer tanto como antes, né, por causa dessa situação, né. E também por causa do aumento, do risco de aumento de preços, né, então já fica esse aviso. Algumas recomendações que também dão, que é pra evitar qualquer coisa, pra quem já comprou mercadoria da China, tá esperando chegar e caso chegar, por uma questão de segurança, né, antes de abrir a embalagem, desinfeta a embalagem, né, tudo bonitinho, lava as mãos, utiliza álcool gel se tiver em casa, né, desinfeta o produto também, se achar necessário, né, pra evitar aí qualquer susto, tá bom, pessoal? Então, é só um vídeo só pra avisar, não é nada de pandemônio, nem nada. Só pra dar um alerta, pra deixar vocês cientes, pra depois não reclamar que o preço do produto disparou. Aí vocês vão lembrar, ah, foi por causa da questão do coronavírus, da questão que deu, da bagunça que deu. Beleza? Um grande abraço pra vocês.